Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou falar sobre o concurso público da cidade Nova Serrana em Minas Gerais, que será a banca IBGP que irá elaborar a prova. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise dos principais pontos do edital. Se você quiser adquirir provas anteriores da banca IBGP de concursos que já ocorreram e também um preparatório de informática voltado para a banca IBGP, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone DDD 22 998 58 7780. Se você ainda não é inscrito aqui no canal e não curtiu o vídeo, o botão de inscrição de curtir está abaixo do vídeo e quando você se inscrever, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de aulas novas, que eu coloco aqui no canal toda semana. Quando curtir o vídeo também, aperte lá no botão Raipar, que é uma ferramenta nova aqui do YouTube para ajudar no crescimento. É só curtir o vídeo, depois aperta aqui em Raipar. Você pode raipar até 3 vídeos por semana aqui no canal e os vídeos que eu postei em até 7 dias. Bom, as inscrições para o concurso de Nova Serrana vão começar no dia 31 de outubro e vai até o dia 18 de novembro. Para nível médio técnico, o valor da taxa de inscrição é R$ 100,00 e nível superior R$ 120,00. A prova vai ser no dia 8 de dezembro. Eu tenho um grupo de estudo do WhatsApp que você pode participar e o link está abaixo na descrição do vídeo. Aqui nós temos o quadro dos cargos de nível médio e técnico completo. O que vai ser cobrado na prova? 10 questões de português, 5 de informática, 10 de legislação e 5 de conhecimento específico. Um total de 30 questões e os cargos vão do número 301 até o 404. É importante você guardar o código do seu cargo, tá? Para no dia da prova não ficar ali perdido na sala, né? Questão também de encontrar sala e local. Então guarda o número do código também do seu cargo. Ensino superior completo. O que vai ser cobrado? 10 questões de português, 5 de informática, 15 de legislação e 10 de específica. Um total de 40 questões. Que vai do cargo 501 até o 510. Ensino superior completo com especialização. Vai ser cobrado 10 questões de português, 5 de informática, 15 de legislação e 10 de específica. 40 questões também. Vai do cargo 601 até o 609. Essa é a parte de informática que será cobrada na prova. Eu já tenho aulas gravadas aqui no canal, voltadas para esse edital da Banco IBGP. Você pode começar a já estudar comigo na informática, através dessas aulas gratuitas que estão aqui no canal. O link vai ficar abaixo na descrição do vídeo e eu vou deixar um card também no final do vídeo. Se você quiser adquirir provas anteriores da IBGP, provas atuais, 2024 e de anos anteriores, e também um preparatório de informática voltado para a Banco IBGP, é só me chamar lá no WhatsApp. Através das provas anteriores, você pode estudar principalmente português e informática. E caso tenha provas do seu cargo, de outros concursos, você também vai poder estudar a parte específica. Não vai cair nada igual, mas vai te dar uma direção nos seus estudos. Para adquirir, é só me chamar lá no WhatsApp. Se você ainda não acessou minha comunidade aqui no canal, clica no aplicativo do YouTube, no seu smartphone, digita meu nome Romilton, vai aparecer Romilton Júnior Informática, clica no meu nome do lado da minha foto, você vai vir para a tela inicial do meu canal, e aqui vão ter as guias. Arrasta para o lado, vai aparecer Comunidade, clique em Comunidade e arrasta para baixo, que vão ter questões de informática para concurso para você praticar. Se você gostou da aula, do vídeo, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E aqui na tela, eu vou deixar uma playlist de aulas minhas da IBGP, que já está gravada no canal, para você já iniciar os seus estudos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.